Você foi embora Antigo em meu pensamento Pela noite adentro sentindo seu cheiro Numa hora dessas qualquer solução Serve ao coração que ama pra valer Até um vestido traz muito conforto Quando ele exala o cheiro do corpo De alguém que se ama e não se pode ter Mas pro meu castigo Aquele vestido também traz saudade Eu tento dizer ao meu coração Que está tudo bem, mas não é verdade No fundo de tudo Fica o desespero e a desilusão Eu consigo até enganar a mim mesmo Porém não engano o meu coração Mas pro meu castigo Aquele vestido também traz saudade Eu tento dizer ao meu coração Que está tudo bem, mas não é verdade No fundo de tudo No fundo de tudo Fica o desespero e a desilusão Eu consigo até enganar a mim mesmo Porém não engano o meu coração Eu tento dizer ao meu coração Não é verdade Eu tento dizer ao meu coração Eu tento dizer ao meu coração Eu tento dizer ao meu coração Obrigado.